Costela suena na churrasqueira? Então bora que esse é o vídeo de hoje. E aqui pessoal, essa peça era bem grande né, eu vou dividir aqui porque senão ela vai ficar muito próxima aqui ao cabo né, da grelha que eu vou utilizar e aí não vai assar de forma uniforme né, ali próximo ao cabo não chega né, intensidade de calor igual no restante, então eu dividi ali. E aqui eu temperei com sal de parrilha já temperado, esse daqui era com chimichurri. E aqui eu vou utilizar aquelas grelhinhas de peixe pra ficar mais fácil, era muito fina né, a peça pra utilizar o espeto, mesmo o espeto duplo ia acabar ficando difícil de espetar. E aí pessoal, eu deixei aproximadamente aí de 35 a 40 minutos de cada lado na parte mais alta da minha churrasqueira e esse era um pedaço bem fino né, esse tempo aí vai variar demais dependendo do tamanho da peça, da espessura, enfim. Esse tempo aí é só pra vocês tirarem aí como base. E dá uma olhada aí pessoal como que ficou, realmente costelinha eu acho gostoso demais né, é uma carne extremamente saborosa e essa daí além de tudo ainda ficou muito suculenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima!